Propostas para o Brasil, então as minhas prioridades é a CNI amanhã falar de indústria, de desindustrialização, de economia, de crescimento, de inflação. É na CNI a semana que vem falando de agronegócio, de produtividade, de logística, de uma guerra ao custo Brasil. É depois falando de serviços, vou falando na Confederação do Comércio, acho que na semana seguinte, nessas viagens que são pautas muito específicas, locais. O governo fracassou, a realidade hoje é que o governo do PT fracassou e não adianta as lideranças do partido quererem transformar uma análise do técnico, independente se está certo ou não, no caso político, como ela tentou transformar. O problema da economia não é político, o problema é da incapacidade que o governo federal vem demonstrando de permitir que o Brasil entre em uma rota de crescimento sustentável, com a inflação controlada e resgate a capacidade de atração de investimentos. Essa é a questão central. O governo fracassou e essa avaliação, ela está interna nos bancos, está nas agências de risco, está nos empresários. Foi feita uma acusação leviana de que havia construído uma obra pública numa área privada. É civil que isso não é verdade. Todas as obras que ocorreram em Minas Gerais foram planejadas em todas as áreas, por milhares de licitações. O fato concreto é esse, acusaram depois de beneficiar um parente. Olha, se o Estado oferece um valor X e o vale de valor, o vale de pé de 10X de retorno e não recebe esse recurso, obviamente quem foi beneficiado foi o Estado. Isso é do jogo político, o resto é principalmente relevante, eu não vou ficar estendendo essa pauta, porque não é ela que me traz a disputa presidencial e cada um faz o seu julgamento, estou pronto para ele. O que eu percebo é o seguinte, a nossa candidatura cresce a cada semana.